E aí Tá aqui m****, hein, cara? Tá até 5, cara. Tava toila, depois tira um cochilo aí vai lá de novo. Não, olha o MXN, olha o que ele posta. Stream online, começando agora. Falando um pouco da nova atletação. Meu Deus, cara. Doença, doença modo 1. Vamos roxar, porque se não for perder já acaba o CF. Vamos roxar, roxar, roxei, roxei. Vou roxar, roxei, roxei. Vai, vai, vai. Tão suave então, né, roxa? Roxa, roxa, roxa. Vamos ganhar, vamos ganhar. Último beta, hein. Manda logo um salve aí, geral. Calve, calve, calve. Dentícia, eu te amo, meu amor. Carvalho, calve, calve. Tchau, calve, calve. Tchau, calve. Quem me papou, cara. Não, acho que tá amigado. Deus também. Visão completa. Global Musk venceram. 99 de Lopes, gente, quem me papou? Ahn, quem me papou? Caralho, pux. Cura quem te papou, eu não sei não, meu filho. Eita, foi mal, Fabio. Ganada de sumaça. Quem foi que papou... Miseria aí. Cura, se quiser tomar a papada minha... Se quiser tomar a papada... Tem B, Fabio, tem B. Com medo nas tuas coisas, Pedro. Com medo nas tuas coisas, Pedro. Dois. Caralho, filho da puta, macaco. Eita, base, base. Pega da base, pega da base. Missão completa. É o último beta, pode... Vale tudo, vale tudo. Até a mãe, joga tua mãe aí, Fabio. Ganada de fumaça. Ganada de fumaça. Tomou de novo. Granada de fumaça. O cara tá fazendo o frag dele com o pago ali, ó. Vai é bomba. Vai é bomba. Ah, filho da mãe, caraca. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eita, porra. Eu tô só a merda. Ah, 31 do Sunner, base. Eu tô só a merda, viu? Manda o Sa... Leno, manda o Sa... Leno, manda o Sa... Marco virgem. O cara sumiu. O cara sumiu. Eu tô só a merda, velho. Eu tô só a merda, velho. Eu tô só a merda, velho. Granada de fumaça. Atacando o flash aí, caralho. Atacando o flash aí, caralho. Eita. Ah, não. Só eu que eu tomo no clube. Geral aqui, geral aqui. Tá, geral aí, viu? Ah, o Pedro morreu. Viu? Tem três, não era o Pedro, não. Três fundo A, três fundo A. Três fundo A. Três fundo A. Puxando. É o monte do desesperado, porra. Olha a bomba. Tudo fundo A. Tudo fundo A. Pode vir. Três. Nossa, que mirada doida, viu? Errou. Ele joga a mira lá em cima e depois desce a mira, meu Deus. Tranquilo, bota. Missão falhada. Blacklist venceram. Tranquilo. É, eu vou ficar carregando vocês, é, eu vou sumir. Só balão. Ah, tá. Tô pedindo pra ninguém me carregar. Ok, mexam-se. E, quer que eu te carrego no colo, filho? Eu quero. É muito pesado, nem dá. Carada de fumaça! Carada de fumaça! Carada de fumaça! Vai! Valente! Nossa! Nossa! De matar. Puta merda. Tá chorando. O Lopes, cara. O Lopes, cara. O Lopes já morreu, cara. Puxou lá? Puxou a 1, não, filho. Sai de alto, cara. Não, o GM-16 no fundo. Tem vergonha, não, Fiorito? Viu um negócio desse? Fui acertando, viado. Dois fundo A. Pode vim. Vou chamar, já. Se quiser vim, já pode. Leandro vai morrer, hein? Vou morrer, hein? Tô só a merda. Ser de HP. Vou me matar. Eu te salvo, velho. Eu te salvo, velho. Hummm, salvo. Tá tudo por Leandro, né, Pedro? É. Salvo, Leandro. Cadê o cara? Olha a bomba, velho. Tá aqui ó. Boca aí, velho. A chat! Olha a bomba! Dummy kill! Boatick kill! Puta kill! Vamos junto na tática, hein? Olha a bomba! Olha a bomba! Vai dar tempo a acabar. Vai dar tempo a acabar. Massa! Massa! Ah, meu Deus. Ui! Foi mal. Da hora, bicho. Olha a bomba! Tá salvo, tá salvo aí o Matrix. 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 Não, Matrix não, macho. É o Matrix. Olha o Matrix colocando o ZP. Tá aí, varanda, viu? Varanda e base deles. Tá em meio aí, ó, cara. Que tá na base deles aí, ó. Caralho, tá cego o viado. Caralho. Eu tava virando o Leandro, velho. Alguém plantou a bomba. Porra! Tá aí, tá aí, varanda. Alguém plantou a bomba. Ah, morreu. E morreu. Encontrei a bomba na área, ó. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Cadê o cara? Tá fundo, ó? Tá aqui, ó. Se liga. Caralho! Sobra nada, hein, Alex. Oito minutos, nem vai dar pra cagar. Não dá 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 pra cagar. Salve aí pro Summer, pro Lopez, pro HYGG, pro Badu e pro Matrix. O que, ó? O que? O que? Granada de fumaça. O que? 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 E aí tem que ter o Fábio pra quem mata mais. Aí, ó. Aí, ó. 2-2, ó. Manda salve aí vocês aí. Fábio, Diago, Fábio, Fúria. Fábio, Fábio, Fábio. É salve aí. É, eu posso falar pra você. Ui! O Fábio não gosta aqui. Falta do gol. O geral dele, eu acho. Bastante. Tá na base ainda. 3B, velho. Os 3D, os 3D. Tenho certeza, viado. Aí, Fábio. Puxa a arma, Fábio. Puxa a arma, Fábio. Calada que fumaça. Caralho. Pulou meio. Pulou meio. Pulou meio? Pulou meio? Onde? Três minutos, velho. Três minutos. Ah, caralho. Ah, vai. Puxa pra cima dele. Tem que dar pelo menos o primeiro tempo, velho. Ah, tô escutando, não. Atira, velho. Na direita aí, ó. Boa, atira. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai direita, direita, vai direita, vai. Otra from. Pra cima, pra cima. Acabar, acabar. Vamo caon. Bora crao. Boa chamei aqui. Princh America, geral ID 5у mesmo. candidates. 哇Guard! Eu e o Fabio dropdown Monster. Cranada de fumaça. Ibi eu te foda cara. Ibi eu te ficando cara. Ibi eu te teia Pedroica. Ah, meu Deus, morre por causa do game16 build. Meu Deus. Fundo A2 Fundo A2 Ruxa, ruxa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Um segundo Vai cair o CF Vai cair, vai cair Vai cair rápido Tá bom, deu primeiro tempo Deu primeiro tempo É o beta corrida contra o tempo É o beta corrida contra o tempo Não sei jogar esse não Jogo de viado Ó, para de latir aqui que eu vou cortar teu pinto Eu vou colocar na mesa do feijão Eita porra Tá vendo aí como é que é as coisas aí na casa do Novak Eu ia ver que tem o buraco mais embaixo Mas é que sou eu Vai pra lá também que eu tô boladão Vai pra lá, vai, vai Salve pro Matheus, cara Matheus tá aí, né Eita porra Eita porra Granada de fumaça Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra 74, que merda Na esquerda e na direita aí Tá lá na casa do B Casa do B Caralho, Novak Meu Deus Ah, janela, 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 janela Janela, janela, janela Planta, planta, planta Planta, planta, vamo logo Toma, toma, toma Um de HP, hein A bomba se encontra na área A Mais o prende, mais o prende, mais o prende Mais o pente Caradão Que bala, viado Na hora que eu mudei pra tela Puta que bala NIT, minha comida, NIT Cadê? Drop, viado O cara quer tomar a comida Quer levar a comida? Espera aí, silêncio, silêncio Aí, bota a moral aí Tá aqui comigo Pega, furo, pega Furo e dançar a merda Vou logo em cima Outro, outro Outro Aaaaah Aaaaah Vai, vai, vai pra cima Bora ver, bora ver Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faz o prende, faz o prende Beleza, vou lá Aí, três minutos, três minutos Vai dar tempo pra acabar, viu? Granada de fumaça Tá aqui no flash Tem que assistir o vídeo até agora aí Deixa logo o like Deixa aí, caralho Só zoeiro Não vai levar Levar mal, não As armas aí Aperlando e tal Vai, só dá tudo a cavalo Doeira, top CF Vai levar mal sim Que ela queria ganhar, filho Você foi aperlando Mas vai, que legal Começa a falar Não tem rindo, não Vai, vai, vai Pra cima dele Pra cima dele Vai, 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 vai Cada dois Cada dois Tá os dois aí? Olha as costas ali Ah, ah, ah Peguei Pegou Pulei, tá todo gay Viu, venceram Todo gay Vai acabar Vai, vai acabar Vai dar tempo pra acabar, viado Vamos, vamos Granada de fumaça Faltam dois minutos pra me Tá onze, ó Granada de fumaça Caralho Você tá criando o flash aí Caralho Tá criando o flash aí, caralho Tá criando o flash aí, caralho Tá aí, na, na porta Tá na porta aí, ó Vai tomar, vai tomar Tá criando o flash aí, caralho Tá na porta Tava na porta, não tava? Tava Tava Arrancou Caralho Caralho, é muita bala, velho Tá nas costas aí, ó Só uma Esse badu tava só merda também, viu Papei Cara Eu tava atirando nele Caralho Se encontra na área B Vai pra cima, vai pra cima, velho Tá varando ainda Vem, 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 vem Ah não Olha, cara Errei, velho Missão completa Blacklist vence Não, bora, bora, bora Vai acabar Não, se não der tempo é foda, viu Falta um minuto Um minuto, viada Granada de fumaça 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 Salve pro clã aí Bom de bala São muito boa São inscritos a maioria aí, eu acho Só não são bons de bala Mas não nem a maioria Pega a porta Caralho Traz da porta, ele Traz da porta Pega ele 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 Planta 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 A bomba foi plantada na área B Caralho que m$rda, viu O cara vai segurar, cara O cara não é burro Adeus crossover 1.0 Acaboo Acabou que era 12 Acabou Pega barrigo Pega o FF do inferno 2 1 Acabou Acabou Desconectado no servidor. Não, desconectado ainda não. Cadê o cara? Ele se escondeu pra ganhar o tempo. Tá não, Raja, tá não. Mata ele logo. Ah não, 34, 34. Ah não. Acabou. Caiu, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Salve galera, valeu, valeu, valeu. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Desconectado, viado. Na hora. Não, essa foi foda. Na hora certa, viado. Na hora certa, onze em ponto, cara. E o drop, Leno? O drop foi foda. Na hora que eu mudei a tela, mas foi só um... Só um teco. É bom. Vou postar esse vídeo. Vou dormir. Mais um. Tchau. 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 Tchau.